Lenda de Almorólan 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 pelo gigante Almorol, foram por este feitas suas prisioneiras. Bem tratadas, mas impedidas de saírem da custódia do gigante. O noivo de Polinarda era Palmeirinho, um herói combatente que andava pelo mundo em busca de glórias que dedicava à amada. Ao saber do sequestro da noiva, Palmeirinho de pronto decidiu regressar para resgatar Polinarda daquele cativeiro. Deparou-se, porém, com um ar do opositor, pois o cavaleiro triste, apaixonado por Miraguarda, defendia o castelo e guardava as damas cativas. Palmeirinho, desafiado para um duelo entre cavaleiros, não recolhou. Bateram-se ao longo de horas e horas, sempre com as apaixonadas no pensamento. Exaustos, sem que se apurasse um vencedor, os cavaleiros decidiram suspender o combate para sarar feridas e recompor as forças e as armas. Foi então que em seu socorro de Palmeirinho veio um outro gigante, de nome Dramuseano, que o nobre havia convertido à sua fé durante as suas expedições pelo mundo. Com esta ajuda de Dramuseano, o recuperado Palmeirinho alcançou, enfim, a vitória sobre o gigante Almoral e sobre o cavaleiro triste, que se puseram em fuga, abrindo mão das suas cativas. Palmeirinho pôde, finalmente, voltar aos poucos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL